Jacaré Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu Virou couro de sapato e foi pra fora do Brasil Virou couro de sapato e foi pra fora do Brasil Jacaré sumiu Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu Virou couro de sapato e foi pra fora do Brasil Virou coro de safado e foi pra fora do Brasil Me desculpe, madame, perdoe o vexame, mas ouça o que eu vou falar Sua bolsa importada não está por nada, essa sopa vai se acabar Se partiu levando a ginga do samba É Luamba Uma nega que vem lá de Luanda É Lucama Partideiro que versa comigo e não fica indeciso É Bamba Partideiro que versa comigo e não fica indeciso É Bamba Jacaré Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu Virou coro de safado e foi pra fora do Brasil Virou coro de safado e foi pra fora do Brasil Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu Que maldade, gente Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu Virou coro de safado e foi pra fora do Brasil Virou coro de safado e foi pra fora do Brasil A ganância do homem consome o direito de sobreviver A ganância do homem consome o direito de sobreviver Porque mesmo não tendo fome a sua vaidade é quem lhe dá prazer Quem comeu, bebeu, não pode pagar Vindura Na igreja quem pretende cansar Vai jura Mas quem dorme em corpo d'água sorrindo é tentadura Mas quem dorme em corpo d'água sorrindo é tentadura Jacaré Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu Virou coro de safado e foi pra fora do Brasil Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu Virou coro de safado e foi pra fora do Brasil Virou coro de safado e foi pra fora do Brasil E foi mais uma música aí, não é? Aqui no canal Gia do vinil E eu dou uma dica pra vocês Se você gosta de eletrônica Inscreva-se no canal que está aparecendo aqui O canal Eletrônica Fácil Do meu amigo Jonatas